BAHIA Fala, acertucolo ligado no São Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez com mais um plantão tricolor pra trazer as últimas notícias da semana pra você, torcedor do Esquadrão, ficar muito bem informado sobre o nosso Bahia, né? E principalmente nesse mês de dezembro, um mês de muita especulação, de muito disse-me-disse, de mercado da bola aí movimentado e a gente tem que esclarecer aqui o que é verdade e o que é mentira Eu vou trazer tudo que eu apurei O Plantão Tricolor não vai ter um dia certo Como era antigamente na sexta-feira Principalmente porque a gente está Num momento de muita notícia Muita circulação de informações Então, meu irmão, quando tiver algo quente Ou quando tiver um acúmulo De informações, de notícias Eu vou trazer aqui pra vocês De acordo com aquilo que eu buscar De acordo com aquilo que eu apurar Beleza? Então se gostou da iniciativa Do Plantão Tricolor chegando de volta Já deixa o like aí, fortalecer Não esquece da meta de 30 mil inscritos Até acabar 2018 Compartilha com a rapaziada Ativa a sinetinha e faz todo o procedimento Que vocês já estão ligados, beleza? Vamos que vamos para as notícias Bom, pra começar, uma notícia interessante E que de certa forma já é reflexo Desse processo de reestruturação do clube 2018 foi um ano Bom pro Bahia Mesmo com a sensação de que poderia ser melhor O clube conseguiu boas colocações Nessas competições que acabou disputando E com isso assumiu a primeira colocação Entre os times nordestinos No ranking da CBF E a 15ª colocação no Brasil Para se ter uma ideia Esporte e Vitória da Bahia Que foram rebaixados Para a 2ª divisão Estão em 16º e 17º Respectivamente Outra informação muito bacana É que no dia 17 de fevereiro Já foi confirmado pelo prefeito ACM Neto Haverá a festa comemorativa dos 30 anos Do nosso 2º título nacional Do título de 1988 Que a gente acabou conquistando em 1989 Então a comemoração será no dia 17 de fevereiro De 2019 O título mesmo se deu no dia 19 de fevereiro No entanto a festa vai acontecer nesse dia E terá um trio elétrico à disposição Os artistas ainda não foram anunciados E esse trio vai dar um dina até a barra Eu certamente estarei lá Porque tem um motivo para comemorar E você que também tem Compareça para prestigiar essa festa E quem não tem, cara Eu aconselho que vá para esse trio aí E o adversário do Bahia Na primeira fase da Copa do Brasil Já está confirmado após sorteio Que aconteceu ontem Será o Rio Branco do Acre E agora vamos falar do que vocês gostam de ouvir Do que vocês gostam de saber Mercado da bola Para começar, o lateral direito Que vem se destacando muito na base do esquadrão Douglas Torres, mais conhecido como Borel Vem sendo constantemente convocado aí Para a seleção sub-17 Despertou o interesse do Wolfsburg da Alemanha E o time está vendo aí a possibilidade De fazer uma proposta pelo atleta Atleta esse que está chamando tanta atenção na base Que mesmo com seus 16 anos Na próxima temporada Já deve ser integrado ao elenco profissional Ainda falando em mercado da bola E ainda falando na nossa divisão de base Muito time está interessado em Ramires E o clube da vez Como foi especulado aí Pela Fox Sport Não sei se é verídico É o Corinthians Flamengo e Palmeiras no Brasil Também se interessaram pelo atleta Mas o Bahia já falou que começa a conversar Com outras equipes Se chegarem ao valor de 10 milhões De euros E aparentemente essa taxa é maior ainda Para os times do Brasil Já que a pretensão do Bahia Caso negocie o atleta É negociá-lo com times do exterior Com times de fora do Brasil Até para não fortalecer as equipes Daqui do nosso país Então acho muito difícil Algum time do Brasil Ter essa grana assim De quase 50 milhões de reais Para poder desembolsar Por Ramires A única proposta concreta Pelo que eu sei Que chegou até agora E que foi recusada pelo Bahia É do Borussia Dortmund Da Alemanha Que foi de 28 milhões de reais Mas tem muito time de fora Sondando a nossa joia da base Como o Manchester City Inter de Milão Ajax PSV E diversos outros O próprio Ramires Deu entrevista ontem Falando que está focado no Bahia Que pretende almejar Coisas maiores Com o clube Em 2019 Então acho que é Improvável Que ele saia E caso isso aconteça Vai ser por uma proposta Muito boa De algum time de fora Do país Ramires Que por sinal Foi convocado Para a Seleção Brasileira Sub-20 O moleque não vai ter férias Mas é por um ótimo motivo Vai disputar aí O Sul-Americano Com a Seleção Brasileira Em dezembro e janeiro Agora vamos falar Sobre quem pode ficar Tem dois jogadores aí Que são uma certa incógnita Ainda para o torcedor Se ficam ou não Para 2019 Que são Newton E Gilberto E o que ainda afasta Os dois atletas do Bahia É a questão financeira Newton recebia O teto salarial Que o Bahia pagava Em 2018 E o Bahia Já diminuiu O valor do salário dele Para 2019 E quer diminuir mais Para fechar E os dois lados Estão aí Conversando Para ver se chegam A um acordo E eu creio Que pelo caminhar Das coisas aí Pelo fato de Newton E da família Ter gostado De Salvador De ter se identificado Com o clube Que eles devem Acabar aceitando A pedida do Bahia De diminuir mais Desse salário Para poder fechar Com o clube No entanto Não há nada definido Assim como Na situação De Gilberto Que também tem interesse Em ficar Essa semana Postou vídeo aí Com a esposa Meio que Forçando a barra Para poder chamar O torcedor Para o seu lado Para dar um indício De que vai continuar No esquadrão No entanto As coisas que estavam Meio que encaminhadas Se esfriaram um pouco Devido a pedida De Gilberto Que foi Um pouco acima Do que o Bahia Esperava Gilberto em 2018 Já recebeu Acima do teto salarial Porque foi uma oportunidade Do mercado Que apareceu Para o Bahia Que estava com necessidade De um centroavante E o Bahia Aparentemente Terá que aumentar Mais ainda Esse salário Para manter ele Em 2019 Então o Gilberto E o clube Estão negociando Para poder chegar Em um conceito Mas no momento A sua situação Está indefinida E a qualquer momento A gente pode ter Alguma novidade Agora que a gente falou De quem pode sair De quem pode ficar Vamos falar De quem pode vir O Bahia ainda não anunciou Nenhuma contratação Oficialmente Mas já tem alguns jogadores Que estão sendo sondados Mapeados E outros que até Despertaram o interesse Maior do Bahia E o Bahia Correu atrás Mas acabou Não tendo Uma definição O primeiro deles É o volante Alex Santana Que já está sendo Sondado pelo Bahia Há um bom tempo Houve uma conversa De Diego Serra Com um empresário Do atleta Ele se destacou Nesse ano Jogando pelo Paraná Que foi o lanterna Do campeonato Tem 23 anos É um volante De qualidade Que despertou A minha atenção Pelo menos Aí no campeonato Mas o empresário Disse que o Bahia Apenas perguntou Por Alex Santana Não apresentou Uma proposta Oficial Não apresentou Uma oferta Então aparentemente As coisas Não caminharam ainda Porém Vale salientar Que há sim O interesse do Bahia No jogador Outro que chegou A ser avaliado Mas não deve vir É o atacante Rogério Que já jogou No nosso rival E que no último Campeonato Brasileiro Defendeu as cores Do esporte Ele também Recebe um valor Um pouco acima Do texto salarial Do Bahia Mas o Bahia Apenas mapeou Ali Falou que não Pretende entrar Em leilão Aparentemente Fortaleza Também está interessado No jogador E o Bahia Meio que já Descartou A sua contratação Tanto pelo valor Dele Quanto também Por essa disputa Que na concepção Do clube É meio que desnecessária E não vai acabar Sustindo efeito positivo Para o Espadrão Outro atleta Que despertou Interesse da direção Tricolor Que até pensou Em mandar uma proposta Mas acabou Não acontecendo É o zagueiro Luiz Otávio Que se destacou Em 2018 Pelo Ceará Porém o presidente O presidente do Ceará Deu uma declaração Falando que não Pretende negociar O jogador Que ele é um dos Alicerces do clube Que é uma das bases Ali Desse time Do Ceará E aí o Bahia Já descartou A possibilidade De trazê-lo Mais um zagueiro Que de acordo Com o seu empresário Foi sondado pelo Bahia É o Paulão Que na última temporada Defendeu o Vasco E estava No América Mineiro Porém Pelo que eu sei Não passou De uma sondagem E nessa busca aí Para poder trazer Mais um zagueiro Para compor o elenco Na temporada 2019 Tem um jogador Que tem identificação Com o Bahia E que pode vir Aí no meio Da temporada Eu estou falando Do zagueiro Dante Torcedor declarado Do esquadrão Que já tem 35 anos É titular E capitão Do Nice Da França E está construindo Uma casa Em busca à vida Fontes fidedignas Me passaram Essa informação E o contrato dele Com o início Acaba no meio De 2019 Então é um jogador Que já pode Está assinando Um pré-contrato Com o Bahia Mas a gente ainda Não sabe De informações Oficiais Sobre uma possível Negociação Entre Dante E Bahia Mas é algo Para se pensar Para se analisar E que não deve ser Descartado E para finalizar O plantão Vale salientar Que o presidente Guilherme Benitani Postou no seu Twitter Que grande parte Dessas especulações Envolvendo atletas No Bahia São falsas São trazidas Muitas vezes Por empresários Que acabam Forçando Esse tipo De negociação Para poder valorizar O atleta Algo natural Que a gente vê No futebol No mercado da bola E que não deve ser Desconsiderado Não deve ser Descartado No entanto Os nomes Que eu trouxe aqui É porque realmente Houve algum tipo De contato Mas pelo que a gente viu A maioria deles Ou quase todos Acabou Não avançando Quando negociações Estiverem encaminhadas Perto de concretizar Ou concretizadas Eu vou trazer aqui Para o canal Algum vídeo Falando desses jogadores Que vieram para o Bahia Mas até então É isso que a gente tem De novidade Beleza galera Esse foi o Plantão Tocolor de hoje Se você gostou Já sabe Deixa o like Para fortalecer Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ativa as notificações E manda para todo mundo Para a rapaziada É isso Tamo junto Eu sou mais Bahia Eu sou o maior do Nordeste E você?